Eu falei pra vocês que pra falar inglês não tem nada a ver com uma questão de tempo. Eu vou estudar 5 anos pra falar inglês? 10 anos? 1 ano? 6 meses? Tá relacionado mais a alguns fatores, né? Como consistência, técnica específica pra fala do que o tempo em si. 1 ano, 2, 5, 6. Se não todo mundo que estudou 5 anos, tava falando inglês. Não tem nada a ver com o tempo. Tudo é como se fosse uma engrenagem. Uma coisa está conectada com a outra. Se eu tiver só uma técnica boa mesmo, teacher, pra fala, dá certo? Um pouco certo dá, né? Não na sua plenitude. Porque não é só a técnica. É a técnica com GPS, com o treino, que vem a consistência, que vem... Tá vendo como é um pacotinho, tudo interligado? Quando tá tudo rodando bonitinho, né? A engrenagem funciona, o resultado vem. Então, por isso que eu falo que não tem a ver com habilidade, gente. Você cansou de me ver falando isso essa semana? Semana passada, eu vou falar mais ainda semana que vem pra entrar na sua cabeça de uma vez por todas. Que não tem a ver com a sua habilidade de falar inglês. Teacher, eu acho que eu não nasci pra isso. Você fala inglês porque você deve ter um dom aí. Não, gente. Ó, eu até acredito que tem pessoas que nascem com algumas habilidades, né? Com alguns dons, com alguns gênios que a gente tem na história aí. Que desenvolvem, desenvolveram suas habilidades artísticas, por exemplo, desde muito criança, desde muito novo, antes mesmo de alguém ensinar. Existe, eu sei que existe. E eu não faço parte dessa... Dessa genialidade aí, não sei você. Então, eu tô falando aqui de pessoas comuns. Como eu, de repente como você, tá, gente? Então, como eu não fiz parte dessa galera aí dos gênios, de repente se você também não, e tá tudo bem, né? A gente vai precisar desse combo, ó. E aí, nesse combo, a gente consegue também, qualquer pessoa consegue. Não tem a ver com ter habilidade, nascer pra isso ou não. Tudo bem? E aí, a gente começa a entender, então, que a nossa fala, a nossa fluência, começa desde o início. E não começa a aprender inglês, daqui dois anos eu vou pro nível tal, aí eu vou treinar a conversação. Gente, para com isso. Se você continuar com esse tipo de treino, você não vai falar nunca inglês. Porque a sua fala não é desenvolvida assim. A fala do adulto pra um outro idioma não é desenvolvida assim, tá? A fala do adulto, que ainda não fala inglês, é desde o início. Eu preciso desenvolver desde o início. Com essa engrenagem a gente consegue? Consegue. Thanks for coming, guys. Bye, bye, guys.